Aqui em São Paulo, eu acho que vocês sabem, né, a gente já comentou isso aqui no canal, eu voto para deputado estadual para o Gianazzi, Carlos Gianazzi do PSOL, ele é um deputado ligado à área de educação e hoje ele fez um comunicado, inclusive eu já havia perguntado para ele como é que as coisas estavam na Assembleia Legislativa aqui, né, ele fez um comunicado a respeito do, essa história do Fedorento, né, o secretário de Educação daqui de São Paulo, secretário do Tarcísio, que está aqui segurando, segurando a, como é que se diz, o restolho do bolsonarismo e destruindo, destruindo a educação brasileira, a educação paulista paulista está, bom, então vocês estão sabendo que ele não quis entrar, o Fedorento, Fedorento é o nome do secretário, eu nunca imaginei que nós teríamos um secretário de Educação com o nome de FEDER, ele, ele, ele fede, né, ele é o FEDER e a gente trata ele aqui de Fedorento, ele deve até gostar, porque, bom, mas enfim, é, ele não quer participar do programa do livro didático do governo federal, ele disse que os livros são superficiais, aí hoje saiu uma pesquisa mostrando que os livros que o governo federal oferece para os governos estaduais são aqueles utilizados nos colégios de ponta, nos colégios de hiper ricos aqui em São Paulo. E agora dá para entender também, né, o porquê que a elite, elite econômica, né, sei lá, se, né, não, não está nem aí com o que está acontecendo. Por quê? Porque os filhos não são atingidos, os filhos estão nas escolas particulares caríssimas, vão continuar estudando com o livro, e a escola pública e as escolas aí, é que, enfim, não vão ter mais a condição, né, o contato com o livro, e o Fedorento teve a coragem de dizer que o melhor modo é o professor passar um slide e o aluno tomar nota, né, porque ele acabou tendo que confessar que não tem a internet, mas mesmo que tivesse, o contato com o livro é fundamental, porque é um tipo de relação, né, que envolve a coordenação motora junto com o desenvolvimento da leitura, né, você toma nota, você risca, você faz diagramas, isso é uma maneira de pensar, o homem começou pensando através das mãos, não sei se, né, um pouco de antropologia, sabe-se que quando o homem lança uma pedra e ele acerta, ele está aí praticamente fundando a simbologia da proposição, SEP, verdadeira, verdadeira, se SEP é verdadeira, né, então ele está simplesmente fazendo isso, né, a hora que ele acerta, pá, acertei, então, né, é o positivo, errei, é o negativo, então esta é a protoproposição, é o protossimbolismo, a ideia de verdade e a ideia de acerto, a ideia de falsidade e a ideia de erro estão presentes aí na atividade motora que se desenvolve na atividade simbólica, isso é válido para a espécie e também válido para o indivíduo, para o desenvolvimento individual, então a hora que ele faz a retirada do livro, ele está gerando a imbecilidade, agora, a hora que ele, né, substitui pela internet, ele foi obrigado a dizer que também não dava para fazer, né, porque não tem a internet para todos, bom, enfim, esse é o primeiro, o absurdo, o absurdo, o segundo absurdo é que ele publicou uma portaria onde ele permite que supervisor de ensino, orientador, diretor de escola sejam pessoas da secretaria da educação, da burocracia da secretaria da educação, ou seja, não vão fazer concurso mais, quando estiver faltando um, a gente pega um aqui qualquer, uma pessoa aqui da burocracia, põe lá, na escola, o terceiro absurdo agora é com o decreto da vigilância, os diretores, esse aí vocês vão cair de costas, os diretores de escola têm que frequentar as aulas e fazer relatório das aulas para ser enviados para a secretaria, o que que é isso, gente, o que que é isso, o diretor não tem tempo nem para piscar numa escola, imagina ele ter que assistir aula, e para quê? Para que esses relatórios, né? Se não é para instaurar uma vigilância absurda? Então, são três etapas do Fedorento que corrobora o cancro que é o bolsonarismo na área educacional, que está aqui em São Paulo com o Tarcísio, e as pessoas falam, ah, mas por que que São Paulo votou nessa gente? Porque não importa para as elites esse tipo de coisa, não muda nada na vida dos ricos, o rico vai pegar o filho dele e pôr no colégio que vai ter livro, vai estudar, vai entrar na engenharia da USP, depois vai fazer carreira política, ou fazer carreira na empresa do pai, ou fazer carreira política com aposta no mercado financeiro, não muda nada, então os conservadores, os ricos, e a classe média que puxa saco dos ricos e quer imitar, ela não se incomoda com essas coisas. Bem, bem, acontece que vai haver uma reação, né? Hoje mesmo, o Giannardo, que eu estava falando, o Carlos, ele já começou a se mexer na Assembleia Legislativa, vai haver os outros deputados estaduais que não se conformam com essas medidas, e vai começar a partir também para fora da própria Assembleia, em cima de medidas legais. Por quê? Porque todas essas medidas, do Parcísio e do Fedorento, elas ferem a LDB. Todas elas. A LDB garante liberdade de cátedra para o professor. Você fazer o diretor ir lá com vigilância, obrigatório e relatório, isso fere a LDB. A LDB garante a profissionalização do corpo técnico das escolas. Não fazer concurso e pegar pessoas da burocracia, fere a LDB. A LDB incentiva a prática da leitura e o contato com o livro. Você tirar o livro é tirar recurso, é tirar recurso da criança. Isso também fere a LDB. Então, todas essas práticas não são coadunáveis com a lei fundamental da educação brasileira. Mas também não são coadunáveis, claro, se não são... Se você não quiser nem acionar a LDB, você pode acionar a Constituição já diretamente. Então, aí o Carlos vai começar a fazer um trabalho. Poderia recorrer a outras pessoas, certamente vai recorrer ao Suplicy. Mas o Suplicy está envolvido com uma outra situação. Porque o Suplicy está acompanhando o problema do Tarcísio com as chacinas aqui em São Paulo. Porque o governador endossou as chacinas, endossou a vingança. Eu já expliquei que isso não é uma boa coisa para a polícia. Não é uma boa coisa para ninguém, mas também não é uma boa coisa para a polícia. Se o Suplicy está acompanhando, em outras palavras, na ausência de um ministro dos direitos humanos, o Suplicy assumiu o cargo. E cá entre nós, gente, cá entre nós, seria bom que o Lula trocasse esse ministro agora. Por quê? Porque se ele deixar para trocar mais tarde, sabe o que vai acontecer? Ele vai acabar tendo que ceder para o Centrão esse ministério. E aí o Alpeida Empáfia, que é o cara que supostamente é o ministro, ele vai dizer que ele caiu por conta da direita. Ele não vai dizer que ele caiu porque ele é um banana, um covarde, um lambibotas do Tarcísio. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que ele caiu por conta da direita, por conta das ações que ele está fazendo. Mas ele não está fazendo nenhuma ação. Ele está só inventando projetos que ele não leva adiante. Ele está dando palestras. E ele está caladinho em relação às chacinas que ocorreram aqui em São Paulo. E também caladinho em relação ao que já aconteceu de ontem para hoje no Rio. Então, é nessa situação que nós estamos, gente. É nessa situação de enfrentamento que nós estamos e que a gente precisa ter a atenção para isso. Porque há uma série de outras coisas que às vezes nos distraem. Faz com que essas questões estaduais sejam menores. Mas elas não são. Elas têm um caráter nacional. Todas elas. Porque elas podem ser imitadas por outros governadores. E a gente tem que ficar atento com isso. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.